Oi, gente! Vocês são sempre muito bem-vindos aqui na Casa Home & Health. Por mais que muita gente faça suas refeições em todo canto da casa, tudo que a gente come sai daqui. Por isso que não tem cozinha mais gostosa e eficiente do que uma cozinha limpa e organizada. Quanto a isso, eu resolvo rapidinho. Sustentabilidade é a palavra-chave desde a hora de lavar a louça, dando preferência a produtos de empresas que se preocupam e fazem a sua parte para cuidar do meio ambiente. Como sustentabilidade começa em casa, atitudes como abrir a torneira com a louça toda ensaboada já faz a diferença. Organize a louça no escorredor e só utilize o pano de prato para o que vai usar na hora. O pano de prato está sujo? Para evitar desperdício e ganhar tempo, que tal juntar com guardanapos usados, toalhas de mesa, para lavar tudo de uma vez. Melhor ainda quando se lava mais com menos, né? E as louças na cozinha. As áreas de mais fácil acesso são perfeitas para colocar as coisas que você mais usa no dia a dia. As partes mais altas e mais baixas dos armários de cozinha ficam com o que você não usa tanto assim. A dispensa é como um guarda-roupas da cozinha. Sempre tem coisas que não deveriam estar lá. Primeiro, nada de embalagens abertas e nem alimentos vencidos. Depois de tirar tudo o que precisa ir embora, restos de alimentos não se misturam com embalagens e outros materiais recicláveis. E tem sempre coisa que você pode reutilizar. Depois de lavado, você pode usar esse pote para guardar feijão ou outro alimento. Mas só vale se todo o conteúdo couber dentro. E claro, devidamente etiquetado. E com tudo separado por categorias, além de lindo, fica muito mais prático. E é bom lembrar, numa organização boa, tudo o que você precisa fica sempre à mão. E aí E aí